Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje é mais uma abertura de caixas da Tapware da semana 21. Temos muitos produtos aqui, lindos, maravilhosos. E depois eu já vou dar sequência mostrando o PDA antecipado do vitrine 7, tá bom? Que são os modulares lindos, transparentes com a tampa rosa. Então, pra começar, vamos começar com as caixas, gente. Eu não tirei de saquinho porque a maioria que assistiu os vídeos de abertura de caixas já conhece a linha caixas da Tapware, tanto da PB quanto da Bistrô. Lembrando que a Bistrô vai estar disponível até o vitrine 9, depois ela vai sair de linha, tá bom? Então, você que ainda está montando a sua coleção Bistrô, que é coloridinha assim, já garante já as promoções e as ofertas que estão imperdíveis em cada vitrine até o vitrine 9. Ó, veio no meu pedido duas caixas de sal. A caixa de sal é de 1.1 litro, veio duas. Da linha PB, veio, PB, né, gente? Preto e branco veio feijão, que minha cliente pediu. Arroz também, olha que lindo, arroz. Cabe 5 quilos de arroz e cabe 2 quilos de feijão, tá bom? Ó, vamos arrumar bonitinho, arroz e feijão, essas pretas e grandes todas vendidas. Da linha Bistrô, veio o açúcar de 1.7 litros, é isso mesmo, deixa eu conferir. Isso, 1.7 litros, tá bom? Açúcar aqui, cabe 2 quilos também de açúcar, tá? Refinado, cristal. Veio a caixa de feijão também, essa caixa de feijão é maior do que a da de açúcar. E ela é de 2.4 litros. A minha coleção toda, né? Vocês estão vendo ali em cima? É toda a Bistrô. Olha aqui. Vamos ver se fica. Aí, tá vendo? E veio também o arroz, deixa eu arrumar a câmera. A caixa Bistrô, arroz, 5 quilos. Ela é aquela, a minha é da antiga, essa é da nova, que é mais compridinha ali assim. E cabe 5 quilos de arroz tranquilo aqui, tá bom? Veio também os potinhos, gente, estão na oferta. Deixa eu ver se eu viro aqui. Esse aqui é de canela, campinha lilás. Veio de cravo, pimenta e orégano. Olha que gracinha. Esse também já pediu pra uma cliente. Veio também a Crystal Wave de 800ml. Ó, gracinha. Nessa cor salmão. Crystal Wave é linha própria pra micro-ondas. Já as caixas, né, P, B e Bistrô são linha de mantimentos pra armazenar seus alimentos, né? Tanto que nem aqui que vocês viram, na prateleira ou dentro do armário também. Conservar com muito mais tempo e muito mais segurança, né, na sua casa aí, né? Longe de bichinho, do que você deixar com aquele monte de saco lá com o prendedor, que aquilo lá não serve pra nada e acaba estragando seus alimentos muito mais rápido, né? Da linha Bistrô também veio a caixa milho, também está na oferta, né? A caixa milho é de... Cadê? Um litro. 1.1 litro, tá bom? O meu também é da caixa de sal. Essa é de milho. Veio também, está na oferta, sujelas maravilhosas de 500ml. Ó, tirei do saquinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês melhor a cor. As duas tigelinhas estão na promoção por R$25,90 no vitrine, né? Vitrine 6. Essa daqui é um lilás, muito lindo. Aqui é fosco. Aqui é liso e dentro dela é liso pra não ter proliferação de bactérias. A tampa dela são herméticas. Estanque de ar, tá bom? E é 500ml. As tigelas maravilhosas, gente, é pra armazenar produtos, alimentos cozidos, tá bom? Você pode colocar diretamente. Cozinhou, colocou, guardou na geladeira e depois só vai tirar pra servir. Não pode ir no micro-ondas, mas ele é ótimo pra armazenar alimentos cozidos na geladeira. Olha que lindo. Essa aqui é um... É turmalina, mas é tipo um verde água. Aqui tá parecendo azul, mas é verdinho, tá? É que a luz não ajuda muito. Comprei, esse é pra mim, comprei gradinha, gente, pra caixa de 10 litros. Que eu tenho uma aqui, que eu quero começar a utilizar lá na geladeira com os legumes, né? Ó que legal. Você pode comprar também acessórios. Você pode ir até uma consultora tapoer, comprar acessórios que faltam aí pra sua casa. Ou você, por exemplo, comprou um tapoer faz tempo, aí a gradinha por acaso, né? Perdeu, quebrou, a criança jogou fora, né? Porque você sabe, né? Quando tem criança, bagunça tudo. E aí você pode pegar os acessórios. Tanto tampas de tapoer, tampas de a cut-uper e também, né? As gradinhas, ó. Lindas, né? Essas aqui eu comprei duas pra nossa caixa de 10 litros. Ó, ela é bem grandona. Duas. Veio também presentinho, gente. Os presentinhos, nada mais é que a gente, consultora, compra pra presentear nossos clientes que compram até cima de X valor. Você que estipula, né? Você consultor. Comprei faz, né? De cereais. É grandona. Veio nessa cor também turmalina azul. Metidor de café. Esse sai bastante, que é muito útil. Ó. Eu coloco tudo dentro de cada pote, meu. Né? Da linha misturou. Muito útil. Veio separador de gemas, que eu também dou de presente pras minhas clientes. Mini tigela maravilhosa, gente. Essas tigelinhas assim, ó. Eu passo chaveirinho e dou pras clientes também. Uma forma de agradar, né? Veio espremedor de cítricos, também na cor turmalina. E olha que gracinha que veio as pá de patê, gente. Deixa eu abrir uma pra vocês verem. Tá muito fofo. Uma gracinha. Eu tenho quase coleção. Olha que gracinha, gente. Lilazinha também. Eu apresentei as minhas clientes. E o descascador típico também veio na cor... Deixa eu abrir aqui. Na cor lilazinha, gente. Olha que gracinha. Isso aqui é muito útil na confeitaria, né? Vocês sabem que eu sou confeiteira. Então, eu uso bastante, né? Nessa daqui. É uma gracinha, né? Sempre eu peço nos pedidos pra vim cores diferentes, sabe? Porque, às vezes, né? A mesma cor. A gente enjoa, os clientes também enjoam, né? Aí sempre vem cor diferente. Por isso que eu peço sempre o presentinho. Agora eu vou mostrar as outras coisas que veio. Bom... Olha que linda, gente. Que veio de brinde, né? Quem fazia um pedido de R$629,00 conquistava essas lindas tigelas maravilhosas. Essa aqui é de um litro. Deixa eu ver aqui, gente. Um litro. Pera aí. Ó. Essa aqui é de um litro. Essa é de 1.8 litros. E essa é de 2.6 litros. Bem grandona, gente. Cheirinha. Pra armazenar uma sopa, ó. Esse sopa pra família. Coloca na sua tigela maravilhosa. Põe na geladeira. Fica lindo. E ela é uma cor preta translúcida. Tipo cinza. Tá a cara da Minnie e do Mickey. Que essa cor aqui, ó. Se eu colocasse o desenho aqui, vermelhinho, ia ficar top. Vem também de brinde de agradecimento. Esse Tupers Win. De 350 ml. Ó. Que gracinha. Vermelho. Deixa eu colocar aqui. Pra vocês verem. Que gracinha. Ó. Pra você colocar azeite. Colocar vinagre. Guardar na sua geladeira aí. Acabar certinho na porta. Ó. Que gracinha. Tem medição aqui. E aqui em ml. Aqui eu acho que é em xícaras. E aqui são em ml. 250 ml. 350. Uma gracinha, né? Vermelhinho, ó. Combina com a minha cozinha também, né? Lindo, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o PDA antecipado que veio. Lindo, gente. E aí vocês vão saber o que que eu vou fazer com ele. Então, pessoal. Essa parte aqui eu vou mostrar assim. Porque aí dá pra vocês terem uma noção. De como é lindo esse PDA, gente. De modulares. Ó. Lembrando que aí essa parte toda aqui são 10 peças, tá bom? E esse aqui é o nível 1 que eu peguei também. O Béia. PDA, né? O antigo Béia. Agora PDA. das criativas, tá? Lembrando que o vitrinho de 6 ainda tá vigente. Esse PDA. Você pode adquirir ele completo também fazendo pedido, né? Pedido de nível máximo. E é lindo também, ó. Vem duas criativas. 600 ml. Uma criativa nessa cor linda, maravilhosa. De 1.4 litros. E olha que lindo esse rosa, gente. É de 3 litros essa criativa. Uma graça. Eu uso minhas criativas, gente, pra tudo, praticamente. Porque é uma linha de preparação. E eu amo fazer pão, faço bolo. Às vezes eu faço uma receitinha pequenininha. Faz uma amelhetinha nela. Maravilhosa. Amo mesmo, gente, minhas criativas. Tem de outras cores, bem coloridas. Mas essa rosa aqui tá linda. Tô quase pensando em ficar com ela. Mas eu acredito que essa eu vou pôr pra venda. Só esse PDA lindo, maravilhoso, gente. Esse é meu. Se você quiser o seu, então vamos fazer uma reunião aí. Abrir a porta da sua casa. Ser uma anfitriã. E tentar conquistar esses lindos produtos, né? Ó. Esses aqui, gente, é a linha modular. Veio esse modular aqui. Ele é de 2.3 litros. E o legal é que esses modulares novos... Ele abre aqui, ó. Deixei esse aberto, porque ainda tá novo. Então, é mais durinho. Ó. Tem essa abinha pra você não ter que abrir a tampa. Ó, que legal. Esse outro é 1.7 litros. Esse é 1.1 litros. E esse menorzinho é de 500 ml. Ó, que gracinha. Tudo rosa, gente. Coisa mais fofa. Aí tem esse menorzinho aqui de 200 ml. Tá bom? Esses aqui abrem dos dois lados. Que nem esse aqui, ó. Se você for pôr, tipo, farinha ou pimenta, alguma coisa assim. Dá pra você, né, salpicar com ele. Esse outro é de 440 ml. Esse é o modular de 650 ml pra líquidos, né? Ó, tem o biquinho. Que gracinha. Líquidos. Parece com o que veio do vitrine passado. De brinde. Deixei até ele aqui. Ó. Porque esse aqui é um pouquinho diferente, né? Ó. Mas é maravilhoso, gente. Tô usando pra colocar óleo. Aí veio aqui, veio nossos lindos modulares. Esse aqui é de 2.6 litros. Ótimo pra você guardar remédio, medicamentos. No meu caso, eu vou usar tudo pra confeitaria. Acho lindo, gente. Por isso que eu falei que é parte do mistério que eu vou citar pra acontecer. Então, eu vou usar ele todo pra confeitaria. Esse outro aqui é de 1.2 litros. Olha aqui. Que lindo. E esse outro grandão aqui é de 4 litros. Muito grande, né? Ótimo. Dá pra pôr bastante coisa aqui. Farinha. Tô pensando em pôr farinha. Bastante farinha, que eu uso bastante na confeitaria. Ó, mas tá lindo, 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 né? Então, gente. Esse foi o pedido antecipado. Por causa, eu lutei bastante. Fazer um pedido pra conquistar esse brinde maravilhoso, né? Esse brinde assim, né? A gente paga um valor simbólico, mas é maravilhoso, né? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar. E se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau.